Maury Matheus Solano, Festa da Contiga, acabou de encontrar o Fagundes. É o que eu tenho comentado com todos os seus colegas. É um reencontro, né? É uma oportunidade pra rever todo mundo. Ah, também, também. Com certeza. Com certeza. A gente nem vem preparado muito, assim. Com a galera na porta, aí você chega, ó, tem gente tirando foto enquanto eu faço entrevista. Tá uma loucura. As pessoas muito calorosas. Tá uma loucura isso daqui. Um beijo, um beijo pra você. E você hoje é um dos indicados como melhor ator. É sempre bom ver o trabalho reconhecido. Com certeza. E é sempre bom ver gente comprometida em fazer uma festa dessa, né? E celebrar o trabalho da gente também. Você já conseguiu dar tchau pro Félix ou vai carregar ele pra sempre? Tchau pra ele todo santo dia. Não, não levava o Félix pra casa nunca. Maravilha, Matheus. Uma boa noite. Uma boa premiação. Obrigado, obrigado. Tchau.